14. Soltão! 14. 15. 15. Seu! 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 20. 21. 22. 22. Eita porra Maiara é uma amiga da porra, né? Liga assim, deixa a pessoa nos cantos, toma uns de píricas Pernambu não dá não, né? Pokébola vai! Volta! Retardado! Ai, meu Deus Tô sem raiva uns com isso aí em casa Guilherme! Não dá uma puxa, ele deu piscina Volta! Um duelo de titães Pega essa bolinha aí ó E aí E aí E aí E aí E aí